Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias. Hoje é sexta-feira, eu vou estar com você até as 7 horas e 30 minutos. Hoje, além de muitas informações, teremos uma matéria sobre o fumacê, né? Até que enfim chegou o fumacê. Precisou morrer gente, precisou infectar muitas pessoas para que o governo do estado se sensibilizasse e colocasse o fumacê em todo o estado. E Londrina saiu bem na frente, infelizmente estamos começando agora. Também teremos aí, o governador vai ter a oportunidade de olhar os buracos aí que ele vai estar hoje em Maringá e teremos também a matéria de um cara que teve a coragem e a audácia de jogar o carro em cima do carro da namorada e depois ainda ameaçou ela com o cachorro. Isso e muito mais no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, como é bom terminar a semana com você, né? Aí sexta-feira, sexta-feira é de passear com a Negavé, como dizia Luiz Fabretti, né? De dançar e comer uma pizza com a família. Começar o final de semana. Eu desejo que você tenha muita sorte, tá bom? Começou o treinamento de quem vai passar o fumacê com um novo produto um pouco mais potente para poder matar o mosquito. Espero que não demore para ir para as ruas, né? Profissionais das 22 regionais de saúde participam do curso de capacitação em Maringá. Eles receberam instruções sobre o uso do novo inseticida de combate à dengue. São profissionais operadores de campo mesmo. Então, são aquelas equipes que vão trabalhar com esses produtos e que também vão treinar os municípios das suas regionais. Então, eles coordenam as equipes de campo que fazem aplicação de inseticidas. O produto será enviado pelo Ministério da Saúde e deve chegar ao Estado em março. São poucos os inseticidas que são possíveis de serem utilizados em saúde pública. Portanto, à medida que você vai usando o mosquito, vai adquirindo resistência e o inseticida não funciona mais. Esse é um novo produto que foi preconizado pela Organização Mundial de Saúde. É uma formulação nova. Já chegou ao Brasil, mas ainda aguarda o desembaraço alfandegário para que possa ser liberado aos Estados. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou oficialmente uma morte por dengue em Maringá. Trata-se de uma idosa de 58 anos. Outros cinco óbitos estão sendo investigados pela Secretaria de Saúde do município. Até agora, Maringá teve mil casos de dengue confirmados. Segundo o último boletim epidemiológico, neste ano, 13 pessoas morreram por causa de dengue no Paraná. A cidade de Colorado, que fica a 80 quilômetros de Maringá, está com epidemia. São 400 casos confirmados. Não só o Paraná, como vários estados no Brasil, principalmente na região sudeste e centro-oeste. Nós estamos tendo, com a mudança da circulação viral do DEM1 para o DEM2, um acréscimo de número de casos muito grande, muito intenso, porque a população está sem imunidade a esse novo sorotipo circulante. É brincadeira, né? Tudo vai mudando, vai evoluindo, vai multando, vai auto-multando, auto-se flagelando. E quem paga somos nós, não é verdade? Porque Colorado só está em epidemia. Maringá, não. Não, não entendi. Maringá não está? Se não está, morreu cinco pessoas, se eu não me engano, em Maringá. De dengue? Ué, o povo está meio doido. Vou falar com você da melhor ótica de Maringá, vou falar da ótica comercial. E aí, rapaz, como é bom falar do que você gosta. A ótica comercial tem os melhores preços do Brasil. Eu garanto que eu só compro lá. Vou lá, hein? Com vários endereços em Maringá, um em Sarandi, um em Paissandu e um em Mandaguaçu, para melhor atender você. Falando em economia, vamos ao mercado financeiro. Mercado financeiro. Oferecimento Cicredi. Gente que com o Vera cresce. O dólar hoje no comercial, 4 reais e 33 centavos. Já o euro, 4 reais e 70 centavos. A Libra fechou o dia de ontem, 5 reais e 65 centavos. Mercado financeiro. Oferecimento Cicredi. Gente que com o Vera cresce. Essa semana o Vale Sorte está trazendo prêmios que podem mudar a sua vida. São 14 prêmios por apenas 10 reais. Tem muito dinheiro, carro, caminhonete e 10 motos. Confira aí. O Vale Sorte está em clima de festa. E para melhorar ainda mais a sua vida, essa semana você pode ganhar uma linda Fiat Toro. Opa, uma linda Fiat Toro mais um novo HB20. Caminhonete e carro em um único prêmio para mudar a sua vida. Tem 10 mil do primeiro ao terceiro sorteio. 10 motos Honda CG-160. E um Fiat Toro mais um novo HB20 no quarto sorteio. Sua vida vai virar uma festa ganhando no Vale Sorte. Compre o seu, contribua com a Santa Casa e mude de vida com apenas 10 reais. É muito prêmio, rapaz. Três prêmios de 10 mil, um Fiat Toro mais um HB20 no quarto prêmio e 10 motos no Giro da Sorte. Não deixe para a última hora, rapaz. Compre já no ponto de venda mais próximo da sua casa ou no site ou no aplicativo. Trazer uma matéria agora. Eu fico, quando chega sexta-feira, rapaz, e fala, tirou cocaína e crack. Ai, rapaz, eu fico feliz. Vamos à matéria. A Polícia Rodoviária Federal do Poço de Mandaguari realizou mais uma apreensão de drogas. Nesse veículo Classic, estava escondido 25 quilos de drogas. Lembrando que semana passada, na sexta-feira, nesse mesmo posto, os policiais apreenderam 7 quilos. Mais um trabalho realizado com sucesso. Pedro Faria. É, mais um trabalho importantíssimo para a sociedade. Foram em 25 quilos entre crack e cocaína apreendidos nesse veículo. Segundo o condutor, ele pegou essa droga em Guaíra e iria para São José do Rio Preto. Como que foi a abordagem? Os policiais abordaram esse veículo aqui por volta das 16h30, de fronte de unidade operacional aqui de Mandaguari. E ele apresentou um comportamento estranho, não sabia algumas características de uma viagem normal. Os policiais intensificaram a fiscalização e conseguiram localizar dentro do banco traseiro essa cocaína e crack aqui neste veículo. Essa busca minuciosa que vocês realizaram no Classic, demorou quanto tempo? Aproximadamente meia hora. Os policiais procuraram no motor, procuraram em outras partes e conseguiram achar dentro do banco. Essa droga que está sendo retirada de circulação, em reais, quanto é que daria? Somente a cocaína tem um valor de mercado aqui de 80 até 120 mil reais, a depender do local de sua comercialização. Então, aproximadamente 2 milhões de reais em drogas apreendidas aqui pela PRF em Mandaguari. A Polícia Rodoviária Federal sempre atenta, né Pedro? Sempre atenta, nós estamos procurando cada vez mais capacitar os servidores. A PRF está cada vez mais batendo recorde de apreensão de drogas aqui no Paraná, feito pela própria PRF aqui no ano de 2019. Então, em 2019, nós batemos recorde de apreensão de drogas aqui nas rodovias federais do Estado do Paraná. Mais um trabalho realizado com sucesso pelos policiais da Polícia Rodoviária Federal do Poço de Mandaguari. Com imagens do repórter cinematográfico Tuí do Paraná, Eduardo Leandro, para o Olho da Band. Se tem uma coisa que eu fico feliz, rapaz, é quando eu vejo droga apreendida. Rapaz, esse lixo que destrói a família brasileira, destrói a família brasileira, passa a base de cocaína, é crack. Isso aí tem que sair, rapaz. E, engraçado, os caras, esses traficantes são caras de pau, né, rapaz? Eles são tão caras de pau, que se ficar no sol quente, queima a cara deles, rapaz. Ah, bandidada sem vergonha, rapaz. Fica matando o filho brasileiro, acabando com a família. Até quando isso, meu Deus do céu? Falar de coisa boa, rapaz. Final de semana, hein? Aquela carne selecionada com muita procedência, com muita qualidade e sabor, é na sexta final de cidade de Canção, rapaz. Você tem à disposição uma grande variedade de cortes com preços imperdíveis. Rapaz, para o seu dia a dia e também para o churrasquinho do final de semana. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias dessa sexta-feira. Agradecer a sua audiência, agradecer a Dona Maria lá do Jardim Alvorada de Paissandor. Dona Maria, obrigado pela audiência, tá bom? Padre Claudemir, obrigado. Padre Pedro, rapaz. E também a todo o pessoal lá do Neibraga, a Dona Vera, muito obrigado pela audiência, tá bom? Mas o povo manda a foto. Tinha que ter a sessão de um abraço, sabia? É, você podia mandar a foto, né? Que daí eu já falava a Dona Maria, né? Tem que mandar a foto séria, rapaz. Trazer uma matéria agora. Tem um cabocinho aí. Puxa, é brabo, né? Vem aqui, ó. Depois da matéria eu vou falar com você. Vamos para a matéria. Mais um caso de violência contra a mulher, desta vez no trânsito. O homem joga o veículo em cima do automóvel da ex-namorada. Ela perde o controle e bate nesta loja. O suspeito foge logo em seguida. Momentos depois, ele aparece com um cachorro de grande porte e ainda intimida a vítima. É, elas estavam na residência dele, né? Teriam marcado ali de a gente se encontrar. E ela chegou e em determinado momento ele começou a falar sobre situações, mensagens que estariam dentro do aparelho dela. E que só ela, no caso, teria conhecimento ali. E aí ele confessou para ela que teria utilizado um aplicativo desse estilo espião, que clona o aparelho celular da outra pessoa e tem acesso ali às mensagens e ligações. E ele teria visto mensagens com amigos, né? E até mensagens antigas, enfim, interpretou de forma errada. E teve ali um ataque de ciúmes. E ela não aceitou essa situação, entendeu? Ela se sentiu ali ferida dentro da sua intimidade, óbvio. E disse para ele que iria embora. E como ela não aceitou conversar, ele começou realmente a ter ali um ataque de ciúmes e começou a persegui-la na rua. O caso aconteceu em uma loja de móveis que fica bem aqui na Zona 7, em Maringá. Depois de provocar o acidente, o ex-namorado da vítima foi até a casa dela. Ele invadiu a residência e espancou a mulher. Ele acreditava que ela estava morta. Mas, para a surpresa dele, em meio aos ferimentos, a vítima conseguiu sobreviver. E no outro dia, ela procurou a delegacia para prestar queixas contra o agressor. Para a delegada que investiga o caso, não restam dúvidas de que foi uma tentativa de feminicídio. Quebrou o portão, quebrou a porta, conseguiu quebrar a porta do quarto dela. E ali agrediu ela diversas vezes, de diversas formas. Foram pisão na cabeça. Ele conseguiu apertar o rosto dela de forma a quebrar o nariz dela. Sufocou ela com a mão, apertou o pescoço dela, tentando realmente sufocar ela ali. Ela tem bastante marca de arranhões no pescoço. Ele quebrou a costela, que acabou lesionando o pulmão. Ficou constatado quando ela foi atendida no hospital. Ela tem diversos hematomas pelo corpo, braço, nas costas, pernas. Aqui na região do ombro, o ombro dela bem machucado. Segundo ela, ele chegou por volta de umas 3 horas da manhã. E só foi sair de dentro da residência por volta de umas 9 horas da manhã. Ou seja, foram 6 horas ali de terror. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no ano passado foram registrados 7 casos de feminicídio na região de Maringá. Nós não conseguimos encontrá-lo no dia dos fatos. Então não foi possível prendê-lo em flagrante. Mas nós fizemos ali o pedido da prisão preventiva. Estamos aguardando o resultado. Esperamos que seja positivo. Para que a gente possa realmente efetuar a prisão do rapaz. Somente em 2020, duas mulheres foram mortas. Em Sarandi, Jaciara Kugler foi esfaqueada pelo marido, que não aceitava o divórcio. No final de janeiro, em Mandaguari, o corpo da bailarina Maria Glória Poltronieri foi encontrado com sinais de esganadura e violência sexual. Nesta outra situação, o ex-namorado já tinha passagem pela polícia por agressão contra a mesma mulher. Mas assim, às vezes é muito perigoso a gente tentar dar essa nova chance sem analisar muito os fatos. Porque é o que a gente fala, sabe? Às vezes quando ele volta a agredir, a agressão é mais grave do que a agressão anterior. E infelizmente esse caso nos mostrou essa realidade. É isso, é disso. Vou estar perto de você, vou olhar para você. É isso que eu falei ontem, que eu estou desanimado com a política. Eu estou desanimado por causa disso. Vamos mudar as leis, gente. O cara vazou do flagrante. Ele bateu na mulher. Ele quebrou o nariz da mulher. Ele achou que tinha matado a mulher e está solto. Ela é... Como ficam os pais dessa menina? Eu fico te perguntando, quanto fica as marinhas que estão por aí? Quantos casos que acontecem por aí que você nem sabe? Que o cara se auto-fragela, tenta jogar a culpa na mulher, bate na mulher dentro de casa? Pelo amor de Deus, rapaz. Esse caboclo aí, vem aqui, ó. Vem aqui. Vem de manhã cedo aí, rapaz. Se eu não tiver, o Michel está aí. E o Michel luta karatê, viu? O Michel é japonês e ele te quebra na porrada, rapaz. Isso é uma pouca vergonha bater em mulher, rapaz. Quebrar o nariz da mulher? Ah, pô, pô, pelo amor de Deus. Até quando não vamos ver isso? Mas eu tenho certeza que o judiciário, eu tenho certeza que o judiciário não vai deixar esse caboclo solto, não. Porque o lugar de um cara que bate na mulher, espanca a mulher, não pode ser outro lugar que é atrás das grades. E tem que mudar esse negócio, pelo amor de Deus, de ter que ficar pagando comidinha para o cara na cadeia. Já arruma um trabalho para ele lá dentro também? Quebrar pedra, cortar ferro, qualquer coisa. Cortar grama, mas não dá para a gente ficar pagando não. O cara quer comer, tem que trabalhar igual todo mundo. Porque o cara faz coisa errada. Aí, olha lá, se lê um livro, ah, lê um livro. Eu leio um livro, reduz três dias da minha pena. Lê se quiser, rapaz. Se não quiser ler, fica burro mesmo, rapaz. O que eu tenho a ver com isso? Agora, reduzir pena, pelo amor de Deus. Vamos mudar essas leis. Vamos pedir para os deputados federais de Maringá e alguns outros que estejam aqui na região. Por favor, vamos mudar essas leis. As nossas três mulheres. Três. E está aí, olha. Algum foi solucionado já? Só um, né? O de Sarandir, né? Que o cara já está preso. E o de... Com relação ao de... De mandar mandar guarido. Da menina, como que é o nome? Da bailarina. Cadê? Rapaz, vamos meter esses caras na cadeia. Não aguento mais isso aí, rapaz. Eu fico doido, eu não consigo entender isso aí, rapaz. O cara bater mulher é fácil, né? Aqui, se você quiser, pode trazer até o pitbull, que tem uns cachorros aí também, que... Olha a hora aqui na TV, viu? Mas vem de manhã cedo aí. Se eu não tiver, procura o Michel. Tá bom? Vamos ao Mercado Agrícola. Mercado Agrícola. Oferecimento. Coca-Mar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. A soja na região da Coca-Mar, R$ 75,50. Já o milho, R$ 50. Também a saca é de 60 quilos. E o trigo, R$ 38,50. Mercado Agrícola. Oferecimento. Coca-Mar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Mais um capotamento na 317. O incrível é que lá é duplicado. É uma pista pronta para não ter acidente. Vamos à matéria. O capotamento aconteceu na PR317. O motorista do veículo seguia Floresta Sentido Maringá. Quando, por motivos ainda desconhecido, perdeu o controle do carro, bateu na lateral da carreta. Na sequência, ele capotou, bateu na mureta que divide as duas pistas. Socorristas da Viapar vieram até o local, prestaram atendimento à vítima e, na sequência, encaminharam o motorista de 28 anos até o Hospital Santa Rita de Maringá com ferimentos considerados leves. É importante a gente tomar um cuidado quando sai para as rodovias, andar no limite da velocidade para que não haja acidentes como esse. Tomara que tudo dê certo e que não aconteça nada de grave como motorista. Falar com você, você quer fazer um investimento? Rapaz, vai no Cicred União. No Cicred União para lá na São Paulo tem os melhores investimentos do Brasil. É, você pode pegar o seu dinheiro e botar em aplicações muito interessantes. Tem vários tipos de aplicações. Você pode, no Cicred União, usar a poupança que você vai investir no agronegócio. Você pode financiar a sua casa no Cicred União. Lá é lugar de se fazer negócios e bons negócios. Cicred União é top por demais. Tiros o quê? É que eu não entendi nada. Tiros. Então, até essa matéria, depois eu falo. A nossa equipe veio até a antiga Associação Cairós, localizada no Parque Hortense, aqui na cidade de Maringá, onde dois homens teriam entrado nesse local e efetuado dois disparos de arma de fogo. Um homem que estava trabalhando na hora falou com a nossa equipe. Desceu dois rapazes. Um estava até com a camisa da polícia, escrito polícia militar. E o outro, ele falou que era amigo dele e era bombeiro civil. Aí eles falaram que estava acontecendo muito roubo aqui na região e que eles iam dar uma olhada aqui nos barracões aqui que estavam abandonados. Aí ele falou assim para mim, né? Se você escutar alguma coisa aí, é barulho de bombinha. Aí ele pegou e entrou lá para o fundo lá e demorou um pouquinho e escutei uns gritos. Aí daqui a pouco, dois barulhos, como se fosse bombinha. Aí passou um minutinho e ele saiu por cima ali. Ele falou que estava até com um táxi de um amigo dele, que era para não chamar atenção. E entrou no carro e foi embora. Entrou no táxi e foi embora? Foi embora. Aí depois, a gente está trabalhando aqui e viu duas viaturas da polícia passando. Mas nem parou, nem desceu, não fez nada. A polícia está investigando isso aí. Vou dar um recado para você da maior instituição de ensino deste país. Quero falar com você da Unicesumar, rapaz. São mais de 60 cursos presenciais e à distância e você pode começar a estudar a qualquer época do ano. Isso mesmo. Basta você agendar o seu vestibular. Mais informações, www.unicesumar.edu.br ou 0800-600-6360. O Unicesumar é um mundo de conhecimentos e de oportunidades para você. Ué, o Lobo vai trazer uma matéria de cumprir o mandato de segurança lá em Paissandu. Ainda bem que já foi, porque eu escapei, se for eu. A operação aconteceu na manhã desta quinta-feira e movimentou 20 policiais e várias equipes da Polícia Civil, além da equipe Choque Canil. Em uma das residências, os policiais encontraram balanças de precisão, celular, bitucas de cigarros de maconha, além de uma quantia de R$ 4.600,00 em espécie. Segundo testemunha, a bicicleta e a blusa eram utilizadas pelo suspeito no dia em que o crime aconteceu. Já está preso aqui na Delegacia da Polícia Civil da cidade de Paissandu, o principal suspeito de ter matado Wesley Romeiro dos Santos, de 22 anos de idade. O crime aconteceu no dia 3 deste mês, no Jardim Novo Horizonte, aqui na cidade de Paissandu. A respeito deste assassinato, o delegado de polícia, o doutor Matheus Ganser, conversou com as equipes de reportagens. Quando a gente ficou sabendo do homicídio, a gente já começou a fazer algumas diligências por autoria. O local que foi cometido o crime foi um horário que tinha pouca gente passando, um lugar um pouco ermo. A gente teve uma dificuldade inicial, mas a gente começou com... Todo crime ele deixa rastro e esse deixou algumas testemunhas que elas viram uma pessoa efetuando os disparos e fugindo de bicicleta. E com base em outras informações de outras pessoas que viram, a gente conseguiu identificar quem seria o possível autor. E juntou todos os elementos de prova que a gente tinha e fez os pedidos judiciais cabíveis. Então, na data de hoje, a gente cumpriu quatro mandatos de busca e um mandato de prisão. Segundo o delegado, o que mais chamou a atenção dos policiais é a quantidade do dinheiro e a origem. Quase cinco mil reais em espécie e em duas casas a gente achou pequenas porções de droga. A princípio dizem que é para consumo, mas bate com a nossa linha de investigação que aponta para uma dívida de drogas, o tráfico local e um acerto de contas que a pessoa que foi vítima seria o usuário. E aí seria a questão da dívida com a questão do consumo de droga. E aí a pessoa responsável pela região, do tráfico da região, teria executado. Então, as coisas se encaixam, os elementos que a gente achou que eles condizem com o que foi apurado anteriormente. Agora a gente vai dar continuidade. O primeiro homicídio que aconteceu na cidade de Paissandu para a polícia já está praticamente esclarecido. E agora, o principal suspeito já está à disposição da justiça. Com imagens de Léo Barbosa, eu sou o Geraldo Guedes e você pode me chamar de Elobo. Cadê? Opa, apareceu o U aqui, mas era o Michel que estava lá. Vou falar para você, lá em Paissandu, não é beleza para ladrão não, rapaz. Primeiro homicídio, o Caboclo já está na cadeia. Tem boca não lá. A polícia civil e a polícia militar trabalham em conjunto. E bandido bom é bandido preso, gente. Tempo sem para mais nada. Você fica com o Espírito Santo de Deus. Que você, no final de semana, seja maravilhoso. Até segunda-feira. Fiquem com o Bora Paraná, que eu vou embora para Paissandu.